Música Fala seus looks, bebês, ato players, eu sou o Sandalias, mais uma vez estamos aqui E finalmente, depois acho que de um ano que saiu o filme Eu vi o filme Homem-Aranha Longe de Casa Longe de Casa Então, então, tudo começa quando Homem-Aranha vai tirar férias Que esse é o filme depois do... De Volta ao Lar É, De Volta ao Lar Que ele vai lá e vai tirar férias E ele é gamadinho na MJ Que ele não sabe ainda, mas a MJ, se não me engano Se eu não estou enganado, ela é... Não estou errando na memória, mas ela é filha do Obutre Se eu não estou enganado, né? Eu acho que é isso, que aparece no final do filme Aparece? Ou eu estou confundindo com o outro filme? Eu acho que aparece no final do filme Agora eu não lembro, hein? Porque eu vi o filme já ontem Ou anteontem, né? Que já estou falando de madrugada Então já é anteontem E eu acabo vendo vários filmes E aí posso acabar misturando as coisas Mas vamos lá ao filme, né? Obviamente vai ter spoilers, né? Então, se você não viu o filme Pô, veja o filme Depois vem aqui e dê sua opinião Que você achou do filme Diga aí embaixo Então O filme começa com o Peter Parker Querendo dar uns pegos na Mary Jane E abrir um plano total lá Pra poder ficar com a Mary Jane Beleza Tudo tranquilo Né? É um adolescente Ele está indo viajar Com o colégio e tal Beleza Né? E todo mundo E aí o Nick Fury Ligando pra ele Ligando, ligando, ligando E ele não atende Né? O que que o Nick Fury Queria com ele? Queria que ele Ajudasse a combater Uns tais elementais Que estão atacando a cidade E com a chegada De um cara muito estranho O Quentin Beck Que ele está Que diz Que diz Né? Vir De uma outra dimensão De um outro universo Né? E que esses elementais Destruíram o planeta dele Né? No caso A casa dele Beleza Daí o Nick Fury Ligando assim Pô Me ajuda aí Eu me aranha, né? Já que você está por aqui mesmo A gente ia trazer você pra cá Já que você está por aqui Então você nos ajuda Né? Ele fala assim Não, mas eu estou Vindo em viagem e tal Não posso ajudar O Nick Fury Tá tudo bem então Beleza Beleza Daí o Os tais elementais Começam a aparecer e tal Destruir tudo Daí o Quentin Beck Fala lá Consegue destruir um Enquanto o Peter Park Não chega a ajudar muito Né? E depois O Peter Park Começa a ajudar O Quentin Beck Conversa com ele Entende e tal Né? E começa a ajudar Ele dos tais elementais Né? Daí primeiro Vem um de água Depois vem Um de fogo Depois É É um de água De fogo Né? É uma loucura Beleza De tais elementais Eles conseguem destruir o de fogo Que é o último dos tais elementais Que foi citado pelo Quentin Beck Destruiu a casa dele e tal Beleza E depois destruir O Peter Park ia chorar Agora eu tô livre Eu posso Continuar minha viagem E tal Ele fala Não É Agora eu vou Dar uns pega na MJ Daí tá Quando ele tá lá Né? Consegue finalmente Falar com a MJ Porque a MJ não tava nem aí Pra mim Nem aí pra ele Mas Meio que olhava ele Nem aí pra ele Então tava dando bola Mas não tava dando bola Daí tá Enquanto ela Tá lá Né? Conversando Daí eles vão Combinando de sair Daí O Gordinho Que é o Ned Lá Que é o amigo dele Né? É Fala pra ele e tal Conversa com ele E fala pra ele Que os elementais Estão atacando as cidades Ele fala assim Mas não era o último Elemental Que tava lá Acontecendo Não tô entendendo O que tá acontecendo O Quentin Beck Diz que era o último E tal Isso antes disso Né? O Zony Stark Antes de morrer Deixou um óculos Pra ele Que chama Que é o Tipo O controle Né? Que deixou em nome Do Peter Parker Então só o Peter Parker Poderia controlar Aqueles óculos Né? Que é uma máquina Super tecnológica Com várias Possibilidades Que podem Atacar Destruir Defender Fazer o diabo Né? Que chama Edith E tipo É E ele tem esse controle Não tá na mão do Peter Parker Né? Só que eu O Peter Parker Tava sendo enganado Né? Pelo mistério Que é o Quentin Beck No filme Né? Pra conseguir esse óculos Do que o Quentin Beck Queria com esse óculos E ele inventou Esses elementais Que nem existiam Daí depois No último elemental De fogo lá Que ele finge que Destrói Ele O Peter Parker Passa o controle Desse óculos Da Edith Pra o Quentin Beck O Quentin Beck Fica super poderoso Com várias Armas ao seu controle Beleza Beleza Daí Daí Depois disso O Quentin Beck Que tinha feito Toda uma ilusão Pra poder enganar O Peter Parker E tentar Fazer ele passar Os óculos Consegue passar Né? Daí a gente descobre Que toda aquela Desalimentar Aquela destruição Foi causada por drones Que ficam invisíveis E gera Toda aquela projeção Daqueles elementares Gigantescos Nada daquilo ali Existiu É tudo Os drones Pra mim já Se tu tiver Um pouquinho De aquela Não tirar Aquele senso De crença De Não tiver aquela Suspensão De descrença Daí pra mim O filme já falha Né? Porque daí Como assim Tudo que acontece Lá Aquela água voando Batendo Peter Parker Destruindo parede Então Tipo Sem ilusão Tudo bem que a água Poderia ser ilusão Que ela passa por dentro Do elemento Tudo Mas e a destruição E a absorvição E tipo Tem coisa que não Fica meio fora Do encaixe Tem que ter aquela Suspensão de descrença Bem forte Senão você não Não consegue aceitar Muito bem o filme Mas Não vou dizer Que é ruim Mas Que eu acho que falha Nessa parte Pra mim Falha nessa parte Dessa suspensão De descrença E que Se eu fosse ver Assim mesmo que seja Um ambiente fantasioso Eu acho que falha Muito E deixa um buraco Muito grande Pra mim Mas Vamos lá Esquecendo disso Né O Quinty Back Pega os polóculos E tal E planeja novos Elementais Que vão atacar As cidades E ele vai defender Mas na verdade É tudo falso Ele faz um teatro Inventa esses drones Que faz todas Essas projeções Só que o Peter Parker Na luta lá Do 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 gigante lá E a hora que ele joga Até ele consegue Puxar um projetor Desses drones Da MJ Que foi lá e catou Daí eles tão conversando E tal O Peter Parker E o Jay Daí eles descobrem Tudo o plano Do Quinty Back A gente descobre Que puta fudeu tudo A gente deu Um grande poder Pra um cara vagabundo Que agora vai Usar pra fazer alguma coisa E eles não sabem o que E papo vai Papo vem Ele vai atrás Do Nick Fury Que tá em Paris Daí ele entra lá Fala com o Nick Fury Mas não é o Quinty Back É um monte de ilusão E uma loucura E tal E se foda Ele acha que ele tinha Prendido o Quinty Back Mas não era o Quinty Back O Quinty Back Tava se fingindo De ser o Nick Fury Então é uma loucura Então ele meio que Usou todas essas ilusões Pra descobrir Pra quem ele tinha contado Sobre essas ilusões Que ele ia matar Tá aí Papo vai Papo vem Luta vai Luta vem O mistério Entre o Peter Parker E tal E no final das contas Ele consegue derrotar O mistério Recuperar os óculos Obviamente Que tinha passado Pro Quinty Back E consegue salvar O dia novamente No Peter Parker Descobrindo que o mistério É um grande farsante Né E Que é Na verdade Se tu já jogou Algum jogo do 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 Homem-Aranha O mistério É um grande farsante Ele é só um ilusionista É um cara normal Que faz uma grande ilusão Né Então No filme também Ele é só um cara normal Sem nenhum poder nenhum Só que ele Faz grandes ilusões E engana o Peter Parker Que algumas ilusões Que ele não consegue sair Não consegue descobrir Qual é a verdade Então No filme ele faz a mesma coisa Ele faz grandes ilusões Só que muito mais poderosas No filme E agora Ele tem o poder E daí Tenta matar o Peter Parker Tenta matar o Nick Fury Tenta matar todo mundo Pra poder Ser O que a Que a grande O grande porém dele Não era É ser o vilão Era ser o maior Super-herói do mundo Pra ele ter Tipo as nações No controle Porque ele ia poder Com óculos Né Fazer o que quisesse Gerar as ilusões Com as projeções E Dizer que ele era Um grande herói E o pessoal Ia acreditar nele Porque ia ver que lá Aquelas monstras Que as coisas aconteciam E ia falar Pô cara É um filme poderoso mesmo Soltando raio Até pela bunda Né Mas não é Na verdade ele não tinha Poder nenhum Tudo era uma ilusão Que ele ia usar Através do óculos Com a Edith Pra destruir Os lugares do mundo E tá E matar E acabar matando Inocente Mas ele não tava Nem aí pra isso Ele tava querendo ser O grande herói Reconhecido no mundo Pra ganhar Fama e poder Meio que controlar Através desse Poder de influência Tudo dá errado O Peter Parker Consegue parar ele E acaba com ele Né Então É o filme Eu achei legal O filme Faz muito tempo Que ele saiu Né Não é um filme Muito novo Já Eu meio que fiquei Relutante a ver Faz muito tempo Que ele saiu Fiquei lutando Relutando a ver Daí eu peguei pra ver Faz uns dois dias atrás E vi E gostei do filme E gostei do filme Dá uma continuação Porque na verdade A ideia do Tony Stark Era meio que Deixar o Peter Parker Como o novo Tony Stark Que isso não acontece Ele até usa Usa pretrecho lá Do Tony Stark Pra fazer uma roupa nova Pra ele Mas é isso aí É Eu gostei do filme Um filme Interessante Que abre Um Tipo uma abertura Pra um Uma continuação Que é chamada A quarta fase Do Simples da Marvel Que vai começar Com a Viva Negra Né E vamos ver Quem que vai ser O tal novo líder Né Vocês vão ressuscitar O Stark Eu vou tentar Botar alguém No lugar dele Já que o Stark Morreu E o Capitão América Nessa terra Ficou velho Né Vamos ver O que vai acontecer Recomendo a vocês Todos Dar uma bisoiada E não esqueça De escrever E tchau